Isso. Isso. Após a informação chegaram as datas de ontem, as guarnições dos tácticos do segundo da CIE, patando 2 e gasto 2, dando conta que o elemento Júnior, atual gerente da localidade de Santa Helena, estaria efetando a guarda de todo o material, além de armamento belho da facção TCP de Santa Helena, foi montada uma operação junto com as equipes da reservada do 8º BPM, onde foi possível abordar o mesmo e em revistas na residência, citada a residência da informação, foi arrecadado todo esse material aí, material entorpecente, um revólver calibre .38, uma pistola calibre .380, além de todo o material entorpecente, rádio de comunicação, todo o material utilizado por eles aí na prática do tráfico de drogas, e em diligência em outra residência, onde o mesmo aparecia também com uma foto com dois fuzis, foi feita a diligência em outra residência e lá arrecadado. dois fuzis, porém sendo duas réplicas, armamento esse que também eles utilizam na localidade para arredondar outras facções e os moradores da localidade.